Ei, Batatá! Chama a criançada pra conhecer nosso avião! Ei, criançalha! Vamos nessa! Todo mundo no nosso avião que nós vamos decolar! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá, vou viajar! A alegria de viver está no ar! O arco-íris, vamos alcançar! Tudo que eu sonhar, vou realizar! Descobrir que as nuvens são feitas de algodão! Quanta emoção! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá, vou viajar! A alegria de viver está no ar! Que lindo que é o nosso avião, hein, gente? É o melhor do mundo! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá, vou viajar! A alegria de viver está no ar! O arco-íris, vamos alcançar! Tudo que eu sonhar, vou realizar! Descobrir que as nuvens são feitas de algodão! Quanta emoção! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá, vou viajar! A alegria de viver está no ar! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá, vou viajar! A alegria de viver está no ar! Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão! Quem quer brincar, levanta a mão! Com Batati, com Batatá...